Para o designer gráfico, assim, essa questão do impresso, esse tipo de impressão, particularmente, vem de muito tempo, é quase que um fetiche, assim. Carimbo começou em 2009, já faz uns 10 anos, e a gente começou a ver lá fora, assim, mais nos Estados Unidos, mas um pouco também na Austrália, alguns outros países, esse tipo de impressão em tipografia, né, que era como era antigamente, e lá fora é letterpress, mas não fazia muito sentido, e foi se aprofundando nas pesquisas, acompanhando coisas pela internet, e entendendo, eram máquinas que existiam até por aqui, do que se fazia antigamente, né, e que parou de ser usado, assim, quando acabou nota fiscal, quando acabou uns impressos mais convencionais do dia a dia, comandas, que não se usa mais hoje em dia. Daí a gente foi descobrindo essas coisas, foi encontrando equipamento, fornecedores também, então mesmo quem trabalhava com isso, não entendia do processo como é feito hoje lá fora. Então, a gente começou com isso, comprou a primeira máquina, vai atrás de equipamento, e um espaço para colocar uma máquina, né, que pesa uma tonelada e meia, duas toneladas, a gente queria fazer um trabalho perfeito mesmo, com um resultado impecável. Nesse começo foi uma coisa muito de aprendizado, assim, né. Então, essa questão das máquinas, né, a gente estava pesquisando, identificou que não tinha aqui no Brasil esse tipo de produção sendo feita, mas a gente sabia que existiam essas máquinas aqui, porque era a forma que se imprimia antigamente. Vários desses equipamentos tinham sido deixados de lado, então tinha possibilidade de ser aproveitado. Então, a gente foi procurar as máquinas que pudessem nos atender, e especificamente essa máquina, que era a máquina de impressão tipográfica mais famosa que tem. Depois dessa máquina, praticamente, não teve mais máquinas fabricadas... Mudou o processo. ...para esse processo. Então, ela foi fabricada, acho que até a década de 80, mas o comecinho da década de 80. Essa é quase o auge dela, assim, é de 1974. Depois disso, teve poucas mudanças nessa máquina, mas essa outra nossa máquina aqui é de 1968, e temos outras de 65. São máquinas todas, tipo, mais velhas que a gente. Tem certas características que, além do número de série, que você vê que ela foi fabricada, é de uma fabricação mais recente, assim, uns elementos de segurança que a gente percebeu, não, essa realmente é uma das máquinas mais novas desse modelo, né. Então, foi a primeira máquina que a gente colocou, né. E a gente estava procurando também esse modelo, porque ela tem uma parte de alimentação do papel automática, que ela puxa o papel, imprime e entrega o papel numa outra bandeja. E tem outros modelos de máquina que depois a gente trouxe aqui também, que você, enquanto impressor e operador, você que tem que colocar o papel e tirar o papel. Enquanto ela está funcionando, né, que são máquinas minérias, que a gente chama que ela bate, assim, o impressor tem que colocar o papel, ela bate, imprime e depois ele tira o papel e já coloca outro, assim. Para uma coisa, de repente, mais artesanal ainda, usando antigos tipos, né, letras de madeira, para fazer como se fosse um lambi-lambi mesmo, um papel mais fino, pode ficar com algumas falhas, a gente usa outra máquina, cada uma para o seu fim, assim, para um resultado específico. Aqui, se a gente for fazer um trabalho de quatro cores, talvez a gente fique dois dias imprimindo, assim. Prepara cada uma das cores, deixa a máquina impecável, assim, né, de limpeza, coloca a tinta na máquina, chega numa consistência da cor e faz toda a tiragem daquela primeira cor. Daí, lava toda a máquina, pega o outro clichê, acerta o registro, coloca outra cor e repete esse processo, né, pelo número de cores que tiver o trabalho. A gente faz um cartão de visitas. Os cartões são impressos um de cada vez, assim, não é? Às vezes uma folha inteira que sai um monte de cartão por vez, assim, né? Então, é sempre um impresso de cada vez, uma cor de cada vez. Então, isso que faz a diferença, esse cuidado mesmo com cada impresso. Cada um acaba sendo único, né? A gente não trabalha na quantidade, assim, né? É sempre um foco mais na qualidade.